Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Bom dia para vocês que estão me vendo de manhã Boa tarde para quem está me vendo à tarde E boa noite para quem está me vendo à noite Que Deus abençoe você a qualquer hora do dia Qualquer hora do dia a bênção de Deus está sobre você E Deus quer que você seja um vencedor Quero ler para estar comentando com você O Salmo 128, versículo 1 Salmo 128, versículo 1 Diz assim Bem-aventurado ou feliz aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos Esse versículo tão pequeno Esse capítulo todo fala muito a respeito Ele é chamado de o capítulo O Salmo da família Se você tiver a oportunidade Leia ele todo aí na sua casa Você vai ver que realmente Ele todinho Ele fala sobre os filhos Fala sobre Como você é abençoado Como no versículo 3 Diz assim Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor Depois fala dos filhos Da esposa no interior da sua casa E tem aqui promessas Promessas de bênçãos De vida Para você Sabe querido Deus Deus só tem coisas boas para nós Lá no Salmo 139 Se você puder ler também Você vai ver Que a palavra de Deus diz Que Deus sonha Que nós somos um sonho de Deus Que quando nós estávamos na barriga da nossa mãe Quando nós ainda éramos uma substância Sem forma alguma Não saberia dizer Nenhum aparelho na face da terra Saberia dizer se era um menininho Ou uma menininha Deus já te chamava pelo nome Então você Foi Feito por Deus Lá no interior da sua mãe Antes de você existir Ele já te chamava pelo nome Ele já sabia quantos dias você ia ter E ainda fala mais Que antes da palavra chegar a tua boca Ele já sabia o que você ia dizer Isso é a soberania de Deus Deus está acima de qualquer E de todas as coisas Nada Nada foge do controle de Deus Nada escapa desapercebido diante de Deus Nada é oculto aos olhos de Deus Nada Então eu começo a imaginar assim Eu sou um sonho de Deus Deus sonhou com você Deus sonhou comigo E se você está vivo É porque Deus Te deu vida E sonhou com você Tem planos Projetos pra sua vida Você é um projeto de Deus Aí você diz Você poderá falar assim pra mim Então por que será Que se eu sou Sonho de Deus Assim como meu filho é um sonho meu Porque você Se você tiver filho Você vai entender perfeitamente O que eu estou dizendo Como nós sonhamos com os nossos filhos Como nós desejamos algo bom pra eles Nós sonhamos pra ele Coisas muito maiores Do que o que eles mesmos sonham pra eles mesmos Nós desejamos coisas tão fantásticas pra eles Além do que o que eles pensam pra eles mesmos Assim é Deus Deus tem coisas fantásticas pra você Deus tem projetos maravilhosos pra sua vida Aí você pode chegar pra mim Mas se eu sou um sonho de Deus Se eu sou um projeto de Deus Por que as coisas não dão certo pra mim? Bom Eu disse pra você Que Deus só tem coisas boas pra você Que Deus tem coisas fantásticas e maravilhosas pra sua vida Tudo na nossa vida Nós pagamos um preço Se você tem um diploma De faculdade Como é que você conseguiu esse diploma? Indo à faculdade todos os dias E comparecendo às aulas E tirando nota Foi fácil Não Tem histórias aí de pessoas que tomava chuva Passava fome porque não tinha dinheiro Nem pra comprar um lanche Após o trabalho Pra ir pra faculdade Pagou um preço alto Mas tem lá o seu diploma E hoje já tá aí Colhendo Frutos Já tem a sua casa Já tá aí Recebendo Aquilo O preço que ele pagou Se você vai trabalhar Haja sol Ou haja chuva Você tem um trabalho Se você tá de moto Se você tá de carro Se você tá a pé Não importa Você tem que estar no seu trabalho Chegou aquela hora Você tem que estar no seu trabalho Se você faltar muito Durante o mês O que que vai acontecer? O patrão vai cortar o seu dia O seu dia Você não vai ganhar aquele dia que você falta E lá no final do mês Ou no começo do mês Quando você receber Vai estar faltando Ou digo Você vai estar sentindo falta Dos dias que você não trabalhou Você tem que pagar o preço Pra receber o salário todo Você tem que pagar o preço Em tudo na sua vida Você quer ser mãe? Você tem que pagar o preço De ficar grávida De correr o risco De ter uma gravidez Difícil Em tudo na nossa vida Nós pagamos o preço Em tudo Você é um sonho de Deus? É Você é um projeto de Deus? É Deus tem coisas fantásticas Pra sua vida Coisas maravilhosas Pra sua vida? Tem Deus não quer choro Na sua vida Tanto é que ele fala assim O choro pode durar só uma noite Mas na alegria Pra vir alegria Eu não quero ver você chorando A vida toda Mas aí Há um preço Olha o que diz O salmo 128 Que nós lemos Não é? Diz assim Feliz Feliz Aquele Que teme ao Senhor Nos seus caminhos Lá no 3 Eis que será abençoado O homem A mulher Que teme ao Senhor O que que é temer A Deus? É levar Deus a sério É olhar pra palavra de Deus É olhar pra palavra de Deus e falar Deus está falando comigo E é sério Deus não está brincando Não adianta Você querer ser o sonho Você é o sonho de Deus Mas os sonhos de Deus Os projetos de Deus Se cumprirão na sua vida À medida que você servir a Deus O filho que obedece Que te obedece Aquele filho que tudo que você fala Ele faz direitinho Você tem dois filhos Um Faz tudo do jeito que você manda O outro É rebelde Qual que é mais bem sucedido? Qual que será mais bem sucedido? Um estuda O outro você fala Filho você tem que estudar Eu não quero estudar Eu não vou estudar E o outro fala Não eu vou estudar Eu vou me esforçar Qual filho que vai ser mais bem sucedido? Aquele que ouviu O pai e a mãe Você tem um pai querido Você tem um pai que te ama Você tem um pai que te ama Tanto Tanto É Deus Mas pra você receber os benefícios de Deus Sabe, Deus é tão bom Tão bom Que às vezes nós somos tão desobedientes E ele continua sendo generoso conosco Porque se nós fôssemos analisar Não era pra nós recebermos Nem o que recebemos de Deus Mas ele é generoso Ele é bom E ele tem te abençoado a si mesmo Você imagina se você Começar a temer a Deus Se você começar a levar Deus a sério Na sua vida Na vida dos seus filhos Na vida da sua esposa No seu trabalho Levar a Deus a sério É levar a Deus a sério Em tudo Em todas as áreas da nossa vida Você vai começar a colher os frutos E você vai ver que é bom É bom servir a Deus Uma alegria tão grande Inunda a nossa vida Porque o Espírito Santo Começa a fazer parte da nossa vida E começa a nos mostrar o que é certo O que é errado O que agrada a Deus O que não agrada E nós passamos a desfrutar De uma vida feliz Não vamos ter mais problema Não, vamos sim Mas nós vamos enfrentá-los De maneira completamente diferente Quero deixar esta palavra com você Leve Deus a sério Tem meu Senhor E você vai ser abençoado É o que eu desejo pra sua vida Desejo de todo meu coração E é o desejo de Deus também Deus sonha com você E Deus tem coisas maravilhosas Pra sua vida Feche os seus olhos Pai, muito obrigado Porque o Senhor Embora muitas vezes Nós sendo desobedientes O Senhor continua sendo bom O Senhor continua nos abençoando Oh Senhor Em nome de Jesus Eu quero pedir a bênção do Senhor Pra essas pessoas Que estão assistindo o canal 10 Que essas pessoas Comecem a levar o Senhor a sério E ver, oh Deus E gozar das benécias Que o Senhor tem Para as nossas vidas Para a vida deles Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus querido Eu te abençoo Pra que você seja Vitorioso Um vencedor Em nome de Jesus Amém Um grande abraço Até o próximo programa Ama se Deus quiser E vou estar aguardando você Que Deus te abençoo Que Deus te abençoe Amém Contra-lhe em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexa com minha estrutura Sara todas as feridas E ensina a ter santidade Amém